E aí pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para o canal, o novo Detonado, esse super jogo aí do Master System, então vai dar Mônica ao resgate, esse jogo eu já zerei um monte de vezes, é um super jogo, então vamos começar nossa aventura aqui, esse jogo é da cega, vamos ver, vamos enfrentar o dragão Cospefogo, nossa amiga Mônica foi envolvida por uma magia e sumiu, antes de sumir ela mandou uma mensagem para seus amigos que vieram socorrê-la, você não pode ficar fora desta sensacional aventura. E aí, vamos lá, vamos ver o que aconteceu né, estou aqui no castelo, na Mônica do Mega Drive, tinha se eu não me engano esse castelo aqui, que é um quebra-cabeça, a gente tem que ir no caminho certo, senão a gente sempre vai acabar no mesmo lugar no começo, vamos seguindo aqui na frente e aqui embaixo, aqui na frente aqui ó, vamos descer aqui e vamos para a esquerda, porque para a direita a gente vai voltar tudo de novo, aqui ó, agora estamos no caminho certo, vou aqui do lado da esquerda, que é onde está um chefão dragão, aqui o dragão Cospefogo, ele esconde uma chave, tem uma chave com eles, eles são infinitos, você pode matar quantos quiser que não acaba, aqui chegando no chefão, está aqui o dragão Cospefogo, seu maldito, toma, muito fácil matar ele, só dá uma porrada na boca dele, só que ele não fica quieto, toma, que o seu, seu androide feio, maldito, toma, ele só se esconde, ai morreu, eu não vou nesse foguinho que eu quero pegar dinheiro, sou garancioso, ao, ah seu troll, eu virei Chico Bento velho, agora eu sou, sou caipira, Chico Bento mato, vou matar todo mundo, eu não vou mais imitar caipira, vou matar os caras aqui, oba, eu comprei minha, meu life, vamos cair fora aqui, que esse castelo vai desabar todinho, velho, olha a chave aqui ó, pegamos a chave, vamos entrar aqui, o castelo está prestes a desabar todinho ele, que eu matei o dragão, ai meu, sai daqui mano, ao, ah, tijolada da cabeça, mano começar muito cuidado aqui, velho, tô cheio de energia eu posso levar toda a desblokada, tijolada na cabeça, se eu quiser que avião eu morrer. Só se eu levar as mil que é quase impossível, opa, ah chegamos aqui, aqui vai formar uma escada eu vou esperar formar uma escadinha aqui, posso atirar, se não está atirador vai se meter comigo, vai levar a pala aí saímos do castelo o castelo está desabando aqui vai ser a última fase vai demorar, a gente vai vir aqui no final do jogo matar o, se eu não me engano, o último boss essas caveiras são muito doidas elas ficam pulando com umas loucas aí conseguimos o castelo desabou como é que a gente vai entrar nesse castelo depois vai estar desabado terra dos monstros a turma vai precisar da sua habilidade nós temos que salvar o mundo então vamos lá e aqui aqui é onde a gente aqui essa senha ela serve no Master System não tinha Salve State no cartucho então você entrava aqui e anotava a senha no caderno e quando você quisesse continuar o jogo você podia continuar aqui onde você parou onde marcou a senha ali é para isso que servia aquilo mas o emulador hoje não precisa mais disso porque tem o Salve State do emulador aqui nós vamos em breve aqui a gente vai subir com o cachorro se eu não me engano é o Bidu aqui é... a gente pode se curar pagando 5 reais aqui nós vamos depois aqui nós vamos depois está trancado aqui é uma lojinha eu não tenho dinheiro ainda 32 e 44 eu tenho 16 não vai dar agora para comprar aqui vamos catar um item que tem aqui dentro aqui em cima nós vamos depois aqui na direita tem um baú com coração aí temos dois coração agora sim ficou mais fácil nossa mano minha área de trabalho mudou o fundo sozinho o jogo ficou lento aqui até isso até isso aqui já catamos o coração vamos descer aqui embaixo esse bloco que você está vendo aqui se eu não me engano a magali que vai quebrar e vai surgir uma porta aqui em breve mas vai ser muito mais em breve não agora porque nós estamos no começo eu vou com o Chico Bento até o outro lado da ilha ali em cima também a gente vai depois vai ter que nadar o Chico Bento não nada ele não é um bom nadador ele é muito gordo pesado aqui estamos na ilha a gente vai ter que pegar alguma coisa no final ah a chave eu gosto de matar caranguejo aqui embaixo na água não tem nada não dá pra pegar nada se você cair o Chico Bento ali você vai ter que seguir em frente pra direita e aí você vai sair num lugar numa porta e vai subir aqui em cima de novo só que lá embaixo é mais difícil tá cheio de povo eu vou atirar dor eu tô juntando bastante dinheiro ai é aqui que você sai você cai lá embaixo e sai aqui em cima tem que juntar muito dinheiro com o seu senhor maldito juntar bastante grana pra comprar equipamentos porque esse jogo ele é tenso tem uma nuvem aqui que vai começar a mexer o saco já já também toma tá foguinho aí seu cara eu deixo jogar não faz eu perder seu maldito quer ficar colado em mim esse gay não sou gay não sai dessa sai dessa não tá amarrado tá vendo aí nuvenzinha maldita escola de mim nuven gay nossa caramba foi muito tenso aqui ó tá com esse ponto de interrogação é porque não é com esse personagem que eu venho aqui comprar o item vai ser com o outro quando vier o personagem certo não vai ter ponto de interrogação esse bloco a gente vai quebrar em breve também que vai surgir se eu não me engano uma porta e aqui temos a chave conseguimos a chave e agora a gente pode voltar lá pro começo do jogo tudo de novo eu já vou aproveitar e vou pegar dinheiro e aí uau valeu sinceri tá cheio de amor pra dar vamos coração au nuvem radical velho ó róculos raibã é natal né natal tá chegando aí o maluquinho ali já tá até na praia já no pará curte o mar enquanto isso o chico vento tem que malhar aí pra conseguir o dinheiro dele até hoje não entendi que negócio aquele marrom que fica cuspindo se você souber me diga nos comentários eu não sei que que é isso coisa sem noção então calma calma isso aí beleza 106 reais ok caramba esse jogo é muito legal Eu girei a Turma da Mônica do Mega Drive também. Você pode conferir aí no meu canal. Detonado completo. Eu só perdi uma parte do vídeo no computador que foi um diamante secreto, mas eu vou repostar esse vídeo. Sai daqui, meu. Eu perdi, enfim, não importa, porque eu vou chegar no final logo aqui. Aí, chegamos. Vamos entrar nessa porta aqui, ó. Aí, chegamos na vila. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque essa parte vai ficar muito longa. Então, eu já estou com a chave para entrar aqui nessa torre. Vamos continuar no próximo vídeo. Então, avalie o vídeo aí. Se você gostou, deixe o teu like, teu favorito. Se possível, se inscreva no canal se você for fã de jogos da Mônica, que vai ter mais ainda no canal. Então, é isso aí. Se inscreva e deixe o like se gostou. E até a próxima parte de a Turma da Mônica ao Resgate. E eu fui, galera. Fui!